Estrela na bacela Não vai tocar a música pra vocês aqui? Se chama Amanhã Vou Lá Hoje Amanhã Vou Lá Hoje Vai Diga ali no início Estou estando na pina do céu Não ganhei com Deus Entrando nos timbres Diga ali no início Diga ali no início Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele já girou um pouco Amanhã vou lá hoje 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 Depois também vou Tô apaixonado Venha que vem longe Tô apaixonado Mas tudo daqui bem longe Vendo bem barato Vendo bem demais Eu tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Ela me deixou a prender a violão E eu do dia sem mãe, sem pai, sem filho E o meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá onde eu preciso te ver Amanhã vou lá onde Amanhã vou lá onde Amanhã vou lá onde eu preciso te ver Lí a lina risolta, na mele, não sei O velho, 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 velho Cara, eu falo de outro meu Tanto é tanto que eu não Que eu não devo parar Que eu peguei a porta, uma bela seta Ela é o pinceso ... ... ... ... É isso aí eles não podem! Não vai, tu, tu... Vê isso aí, não faz isso aí. Não se cria, irmãos. Velocidade número 4 Não, não deu não, grafim não agora Pessoal, tá bom Velocidade número 10 Tô na corda aqui, rapaz, nova Ai, meu amor, meu amor E a bonita do tentamento é falando Pagode, barulho, é cheiro E depois vem, ela ficou, né O que que eu falei, mano? Porém, a bonita do tentamento é Pagode, barulho Você não fez segundo começo, ah Vai Tá, balão Foi nervoso Tchau, tchau.